Por que o dólar pode cair ainda mais? Quais os fatores que levam o dólar a perder valor frente ao real? São três principais parâmetros que você precisa acompanhar para entender a força do dólar, tanto no Brasil quanto no mundo. E é isso que nós vamos entender aqui agora. Você precisa de entender a economia. Quando você entende a economia, a macroeconomia, os fundamentos, você sabe a direção, tanto da bolsa de valores quanto de qualquer moeda que você estiver operando. Primeiro parâmetro que você tem que acompanhar, primeiro fator, é a taxa de juros. A taxa de juros é bem importante para você entender a força do dólar frente ao real. Segundo parâmetro é a força do dólar no mundo. Estamos olhando para o dólar e comparando com o real. Mas como que o dólar está procedendo frente ao real, frente à libra, frente a outras moedas? Nós vamos ver tudo isso aqui na prática. Terceiro parâmetro é as medianas de mercado. Tem um relatório que nós conseguimos identificar, um relatório que sai no Brasil uma vez por semana que você consegue olhar a força do dólar, ou olhar a projeção do dólar. O mercado, ele trabalha baseado em projeções. Então como que o mercado está precificando o dólar futuramente, daqui para frente, 2025, 2026, 2027? Nós conseguimos antecipar os grandes movimentos, tanto da bolsa quanto do dólar, frente ao cenário econômico. Então vem para a minha tela que eu vou te mostrar com mais detalhes. Primeiramente, primeiro parâmetro aqui, nós temos o dólar DXY, ou o dólar index, tá? Ele é o dólar DXY em azul. O enlaranjado aqui, ó, eu tenho a força do dólar frente ao real. Então azul é o dólar index, é o DXY, que é uma cesta de moeda dolarizada. Então eu tenho o dólar frente a várias moedas. Com esse indicador em azul, eu consigo saber a força do dólar no mundo. Eu vou comparar a força do dólar DXY com a força do dólar frente ao real. Então esse aqui é um gráfico que eu uso de comparação. Para entender, foi algo só no Brasil ou foi algo no mundo? Então eu começo aqui vendo, foi algo interno só no Brasil ou foi algo no mundo? Quando eu olho esse gráfico, eu tenho o começo do gráfico aqui, eu tenho os dois certinho. Os dois no mesmo parâmetro, em fevereiro de 2023. Aí aqui eu começo a ter uma diferença, olha. Aconteceu alguma coisa no cenário brasileiro, que o dólar se valorizou frente ao real, mesmo com o dólar perdendo força no mundo. Isso aqui perdeu a correlação. Por isso que quando você opera, principalmente quem faz day trade, quem opera moeda futura, dólar futuro, não pode olhar somente a correlação. Tem que olhar outros parâmetros. Tem que olhar a taxa de juros, tem que olhar como que está a força do dólar no mundo, mas tem que olhar o cenário interno também. Principalmente cenário político, principalmente cenário fiscal. Sempre quando acontece alguma coisa no cenário fiscal, o mercado estressa, o dólar ganha valor frente ao real. Primeiro que o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então eu vou buscar proteção em momento de crise ou em momento de fragilidade econômica. Por isso que é importante acompanhar o dólar. Então aqui eu tive o real se desvalorizando, o dólar subindo, e o dólar index numa estabilidade. Depois o dólar index estressou de novo aqui, os dois fecharam a paridade. Estou usando aqui uma comparação diária, dia a dia. Depois o dólar veio caindo aqui, então o nosso real se valorizando, depois o real estressou de novo, ficou nas máximas, tá? Após o dia 23 de março, nós temos aqui o real se valorizando e o dólar perdendo um grande valor, o maior valor dos últimos tempos. O dólar não chegava nesse patamar aqui, dólar real, desde junho de 2022, tá? Então uma grande queda. Você pode acompanhar que esse dólar também vem disparando e vem perdendo valor no mundo. Então aconteceu no Brasil, no Brasil foi mais rápido, você vai entender o porquê já já, mas o dólar index também veio perder valor durante esse tempo. Então o dólar veio se desvalorizando frente ao real, mas o dólar também veio perdendo valor do mundo. Então foi um movimento aí em sincronia, né? A tendência dele no mundo era de baixa, e aí o real também foi se desvalorizando. Agora nós vamos acompanhar um outro relatório, que é pra você conseguir abrir esse relatório e fazer as suas projeções. Aqui eu tenho o relatório Focus, ele sai toda segunda-feira no site do Banco Central do Brasil. E ele tem grande informação da economia brasileira. Então através desse mercado, através desse relatório, através desse relatório, eu consigo acompanhar a expectativa de mercado. Tanto a expectativa de inflação, como de produção do PIB, como taxa de câmbio e selic, tá? Eu tenho mais detalhes sobre esse relatório, aqui no meu canal do YouTube, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Então se inscreva no canal, dê o like, compartilha esse vídeo, pra você entender um pouquinho mais desse cenário macroeconômico, que dá a direção aí do nosso mercado como um todo. Nós vamos focar hoje em taxa de câmbio e taxa selic. Quando eu falo de câmbio, eu tô falando de câmbio real, frente ao dólar. Olha o que que aconteceu. Lá nos relatórios anteriores, alguns meses atrás, eu tinha o dólar a 5,25, projetado a 5,25. Então uma região de conforto pro dólar era 5,25, tá? Por que isso, Altino? Porque o nosso câmbio, ele é flutuante, ele é flutuante e sujo. Então o dólar frente ao real, ele oscila, pode acontecer interferência do Banco Central, mas normalmente ele fica oscilando, ele fica caro, ele fica barato. Mas ele oscila frente à expectativa do relatório Focus. Por isso que esse relatório é bem legal. E aí na semana passada, a gente vê o dólar projetando mais baixo. Então de 5,25, ele caiu pra 5,24. Nessa semana, esse relatório já colocou o dólar a 5,20. Então você vê o dólar perdendo valor, pode perder ainda mais valor. Por que? Porque o relatório Focus vem projetando essa baixa. Claro que pro dólar continuar nesses patamares, precisa do governo alinhar a taxa de juros com o Banco Central. Daqui a pouco nós vamos entrar na taxa de juros aqui, e o governo não pode gastar mais que a recada. Então o cenário fiscal está muito ligado a dólar, a dólar frente ao real. Então precisa acompanhar aí o governo, porque se ele falar besteira, se falar alguma coisa ruim, o dólar acaba se estressando, e o real perde valor frente ao dólar, porque todos os investidores buscam por proteção. O que vai nos dar essa proteção? O dólar. É a moeda mais forte do mundo. Então aqui eu vejo um dólar caindo. Quando eu olho pra frente, eu falei pra vocês que eu posso olhar essas projeções também pra 2024 e também pra 2025. Pra 2024, eu tenho um dólar a 5,25. Ele tava a 5,30. Então o dólar tá perdendo valor no curto prazo, olhando pro longo prazo também, pra um ano, dois anos, nós temos também o dólar perdendo valor, tá? Então esses números aqui estavam bem à frente, agora o dólar já tá a 5,25 também do ano que vem. Não olhamos pro mercado e não vemos um stress de dólar, por isso que o dólar vem perdendo esse valor. Eu falei com vocês que precisa de um alinhamento. Então pra isso acontecer, pro dólar continuar perdendo valor, o que tem que acontecer nesse exato momento? Tô acompanhando aqui a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A expectativa pra Selic é 12,75. Atualmente, ela está a 13,75. Mas a gente olha pra Selic e vê ela pra baixo, uma Selic caindo, tá? O que influencia muito o mercado? A entrada de dólar no Brasil. Então se entra dólar, o real se valoriza e o dólar perde valor. Porque nós temos uma diferença do câmbio do real pro dólar. Se nós temos uma diferença de juros grande entre o juros americano e o juros brasileiro, o investidor estrangeiro, ele acha atrativo, ele pega dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, e entra com dinheiro aqui no Brasil. Quando isso acontece, a nossa bolsa sobe, o real ganha valor, o dólar cai, tá? É uma expectativa. Então precisamos numa estabilidade na taxa de juros. Precisamos que os Estados Unidos também não subam muito os juros. Se os Estados Unidos subir demais os juros, essa diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos vai diminuir e acaba o dólar se valorizando porque fica menos atrativo o investimento estrangeiro no Brasil. Por que eu falo de investimento estrangeiro? Porque ele corresponde a um fluxo importante aqui no nosso mercado. Então pra bolsa subir, tem que ter fluxo estrangeiro. Tem que entrar dinheiro novo no mercado, senão a bolsa fica andando de lado e até cai. Se não entrar dinheiro novo, tanto de investidor local como de investidor estrangeiro, o mercado não manda, a bolsa de valores não manda. O mercado vai muito além do gráfico. Você precisa entender os fundamentos da economia, da macroeconomia pra você conseguir rentabilizar o seu dinheiro dentro do mercado financeiro. Então deixa o like, compartilha o vídeo, vamos entender um pouquinho mais de fundamento, deixar o gráfico um pouco de lado, entender a economia real e fazer as nossas próprias projeções. Vem comigo, Altino Júnior na área, valeu, fui.